Fala galera, beleza? Aqui é o Trio de Negócio Pessoal, nesse dia de hoje eu vou te falar Como saber quando você tá pronto Pra receber a próxima faixa no Jiu-Jitsu, beleza? Muitas pessoas têm uma dúvida Será que eu tô preparado pra pegar essa faixa? Ou será que ela tá muito longe de mim ainda? Na sequência aí eu vou te explicar algumas dicas Que vai te ajudar bastante a passar por esse processo Beleza? Então, se ligar aí no vídeo Vamos entender em teoria Cara, se você tá treinando bem, direitinho Tipo, dependendo do seu objetivo no Jiu-Jitsu Muitas pessoas treinam pro hobby, né? Outras pessoas treinam pra realmente ser competitivo Como eu, querem competir em outras pessoas, não Isso é uma válvula de escape, do trabalho Da família e tal, pra relaxar no treino Mas o que vocês entendam Eu até fiz um vídeo aqui, ó Contando o tempo mínimo em cada faixa Lembrando, na faixa branca, não tem tempo mínimo Pode passar seis meses Ou como oito anos, entendeu? É uma coisa que depende de você Esses parâmetros que a IBFJTF bota Como tem vida em cada faixa É um parâmetro, pessoal Um parâmetro, não é uma regra Você, tanto você pode ficar mais tempo Como você pode ficar o tempo que eu falei No vídeo lá, nessa faixa Mas o que vocês entendam É que muda de pessoa pra pessoa Você vê cara, se pega na faixa Percebendo seis anos Ou se pega em dez, em doze Por quê? Não é o mesmo aprendizado De pessoa pra pessoa, pessoal Por quê? Cada um tem sua especificidade, entendeu? Então, tipo Algumas pessoas aprendem mais rápido Uma porção Você vai passar uma porção hoje Já tá fazendo bem a porção Outras pessoas, não Tem que você mostrar mais algumas vezes Passa a passo Ajudar, orientar Aí ela vai pegando E tá tudo bem, pô Isso é normal na sociedade Tem pessoas que pegam mais rápido E outras pessoas que têm mais dificuldade de aprendizado E as duas têm grandes chances de evoluir A questão de graduação no Jiu-Jitsu Não é uma corrida, pessoal É uma maratona Todo mundo vai chegar Querendo desistir Vai chegar Inevitável Só se morrer Mas se você treinar certinho O que eu digo? Pô Muitas pessoas quando recebem o primeiro grau Ou recebem a primeira faixa Que é azul Cara, é uma coisa muito boa Entendeu? É um sentimento muito bom Porque é como se você tivesse, tipo Ser reconhecido Pelo todo esforço que você fez Isso tá show É muito bom Mas não se prende nisso Por quê? Eu fico vendo muitas pessoas Ah, eu quero botar na faixa azul Quero pegar roxo Quero pegar marrom Beleza Você tem que ter esse empenho mesmo Em querer evoluir Mas já tem que esquecer o Jiu-Jitsu Não pode esquecer as suas técnicas do Jiu-Jitsu Porque eu gosto de falar Cor de faixa Não ensina Jiu-Jitsu Você pode pegar um cara Que começou hoje Bota uma faixa nele Ele vai ser faixa preta? Não Mas ele tem uma faixa preta na cintura Mas ele não é uma faixa preta É diferente você ter uma faixa preta Do que você ser faixa preta São dois São duas coisas muito diferentes Por quê? Eu posso comprar um diploma E dizer Não, eu sou formado em tal coisa Você nunca tem estudado Quem vai A outra pessoa vir Descobrir meu passado Sabe quem eu não sou Aí vai me desmascarar É a mesma coisa no Jiu-Jitsu Imagina Tu não tá com nível bom ainda Aí pega uma faixa preta Aí chega no campeonato Ou então no campeonato Não treino contra outras faixas pretas Você não consegue fazer nada Imagina Entendeu? Então isso é uma coisa bastante complicada Porque você tem que O que eu gosto de falar Não é você que perde a faixa É a faixa que te perde Isso é uma coisa porque Acho que 90% de vocês já sabem Nunca deve pedir Tipo grau Faixa do seu mestre Porque isso não é coisa que você pede Entendeu? Não é igual tipo um copo de água Ah, cada copo de água O velho vai dar Não Faixa é envelhecimento Quando você vai lá treinar Se empenhar Se quiser competir Compete Não é obrigado Assim, mas é bom Você testar, né? Eu sempre digo isso A meus amigos Que treinam comigo Cara Se tem oportunidade Compete Tu não tem nada a perder Você chega lá Muitas pessoas pensam Ah, medo de competir Beleza, tenho medo Tenho medo Normal, ansioso Fica com receio Mas tipo Só tem duas coisas Você vai ganhar Você vai perder E você ganhando No dia você está treinando Você perdendo No dia você está ganhando Ou está treinando também Eu, pô Já ganhei Já perdi bastante E no outro dia Estava treinando na academia Do mesmo jeito Não interfere em nada Eu gosto de falar Tipo Lógico Tome um treino para vencer Todos os campeonatos Que eu lutei até hoje Eu lutei para vencer Mas todos que eu perdi Ensinaram bem mais Do que eu ganhei Porque é bom Infla teu ego O pessoal te elogia E tal É bom Mas quando você perde Pessoal Então não tem um desempenho Que você gosta Você vai Chegar numa Se realmente você entender Como você perdeu a luta Você vai conseguir reverter E evoluir Então isso é uma coisa boa Então é aquela frase Tipo Ou você ganha Ou você aprende Eu nunca perco Porque talvez que eu perco Eu vejo que eu errei Corrijo E volto mais forte Para a próxima competição Então não deixe Ah fui para o campeonato Perdi Cara Você vai perder Entendeu É inevitável Você vai ganhar Vai perder E ainda vai perder muito Muitas pessoas veem Ah o Thiago é um bocado de coisa Eu perdi muito Para chegar aqui Muito muito mesmo Só Quem realmente estava treinando Comigo perto E eu sabe Então é uma coisa Que tem que É um processo Então eu digo Não foca tanto em graduação Lógico Almeja o grau A faixa Mas tenta evoluir o teu jiu-jitsu Porque faixa é consequência Se teu jiu-jitsu está muito bom Estou passando o carro Todo mundo na faixa azul Você não precisa falar nada Seu mestre vai chegar lá no tema E vai lhe dar a faixa Quando ela achar necessária Se não Continua Espera Não pede nada Porque isso é foda Isso é chato Tem aquela regra Quando você pede uma faixa Para o seu mestre Você recebe mais um Em cima da faixa Como um castigo Porque não pode pedir Não pode pedir faixa Faixa é Ela que pede você Fica aquele lance Quando você está Você tem uma faixa azul Você está rolando Com roxo Marrom e preto Aí você fala Luta bem com os caras Então não fala Se a faixa aí está errada Tem que botar uma faixa Uma faixa Uma faixa roxa aí Tá vendo O pessoal já está vendo Que você está bom Você não precisa falar Entendeu Suas ações Sua técnica Sua luta Já fala por si só Então é basicamente isso pessoal Se eu quero deixar esse pensamento Para vocês aqui Foco em treinar duro Se esforçar Se é uma pessoa íntegra também Não seja faixa preta Ou faixa roxa Pô muito bom Faixa preta Duro Mas seja uma pessoa Pudre Fora o tatame Tem que ser bom Dentro do tatame Tem que ser bom Dentro e fora do tatame Melhor dizendo Tem que ser um cara íntegro Um espelho Porque cara É um faixa preto Faixa marrom É um espelho Para faixa roxa Faixa azul Entendeu Então você tem que ser Um cara íntegro Beleza pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero que eu tenha Agregado alguma coisa Para vocês Só que se passar esse pensamento Que eu acho muito importante Para vocês Então Já lembrando Se inscreve no canal Basta rapidinho Ativa o sino também Me ajuda bastante Certo Deixa o like também Me motiva muito Também se eu deixo muito like Comentário de vocês aqui Deixem também nos comentários Qual é a sua graduação Certo Vamos interagir nos comentários Também minhas redes sociais Estão na descrição Aqui Instagram Facebook Se quiser falar comigo Esse é meu Instagram Certo Também todos os patrocinadores Que eu ajudo aqui no canal Estão aqui na descrição Se quiser conhecer o trabalho deles E aí já agradeço muito eles Fortalecei muito aqui Na minha carreira Aqui nos meus campeonatos Sempre estão me ajudando Certo Então é isso aí Tamo junto Oss